Como é que é pessoal, estou aqui para falar convosco relativamente então ao canal Football Manager 2017, vai começar no dia de hoje o beta pessoal Uma coisa que eu não tenho, que eu não falo muito, mas que acho que é importante Existem várias formas de saberem mais notícias sobre o canal Às vezes quando eu vou live ou até quando sai um vídeo no YouTube Por exemplo, o Twitter pessoal, eu vou meter aqui o link, deve aparecer aqui em cima, o link Twitter.com.quory Deem lá pessoal, bora seguir o Twitter, dá lá um followzinho Sempre que sai um vídeo, aquilo avisa logo, que saiu logo um vídeo Sempre que eu vou live também meto lá a informação O Facebook, que toda a gente já conhece, vai aparecer também aqui o link Facebook.com.quory, a minha página, a maior parte do pessoal fala comigo e obtenha informações através dessa minha página pessoal Também tenho um grupo na Steam Steamcommunity.com, vai aparecer aqui Barra groups, barra quarry, é tudo quarry, o quarry é único O quarry é único Barra quarry pessoal, onde também são alertados quando vou live E é mais quando vou live, às vezes quando faço alguma cena em grupo Às vezes por exemplo, vou jogar CS e quero jogar com a Malta e digo lá pá, preciso de não sei quantos para jogar CS Por exemplo, eu jogo pouco CS, mas quando jogo às vezes já aconteceu e eu pedi pessoal para CS e apareceram logo pessoas, dois, três e fomos um Um MM, também podemos ir um Faceit ou uma merda qualquer, não é que eu jogo muito de CS, não é que eu jogo assim de pizza, mas pronto O que é que tenho mais? O Discord, vai aparecer também aqui o link do Discord, para quem não conhece O Discord é um programa de conversação, é basicamente um TeamSpeak e um Skype juntos É quando eu não estou live ou quando eu não estou a gravar, é a forma mais fácil de me encontrarem Porque eu muitas vezes estou lá a falar com o PSOL, falar com a Malta, muitos dos meus motos também estão lá E passámos lá alguns momentos, às vezes até a jogar assim jogos a treta ou a conversar sobre FM, sobre futebol, mandar a vir E o caralho, falar sobre o Betis e falar sobre o Pedro Dias e tal, que agora é trend, hashtag Pedro Dias, não é? É trend, e o que é que eu me esqueci? Acho que eu me esqueci de uma coisa, esqueci-me, eu esqueci-me O meu canal do Twitch, para quem não conhece, twitch.com.br que é onde eu faço as live streams pessoal Se ainda não me der um follow, dá lá o followzinho, ajudar o canal As streams vão ser maioritariamente ao final da tarde, ainda não defini o horário fixo Vamos ver agora que o Beto, o Beto vai arrancar hoje, por volta das 7h30 da tarde Vamos ver o Betazinho, e vai ser fixe, e vai ser fixe E com este vídeo também queria dizer pessoal, eu vou tentar com o Futebol Manager 17 Trazer mais conteúdo em termos de variedade ao canal, como por exemplo, tutoriais Quando eu digo tutoriais, não é tutoriais muitas vezes, não é só tutoriais como jogar o jogo Às vezes o pessoal lhe pergunta, epá, como é que eu meto a skin, como é que eu meto os face packs, como é que eu meto isso Também vou fazer tutoriais relacionados com isso, explicar ao pessoal Olha, fazes o download do face pack ou da skin que tu quiseres, depois só tens que ir ali, 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 ali E metes ali, ponto final, e está feito E pronto O que é que eu me esqueci mais Eu tinha mais uma coisa para falar Isto é espetáculo, eu não apontei Isto vou falar de cabeça, eu não apontei nada Eu devia ter apontado, eu sei Eu devia ter apontado, ah, vou fazer uma série ou duas Ainda não sei se vou começar só com uma série Eu só vou começar logo com duas Em princípio, vou só começar com uma série que eu também queria dedicar mais tempo ao livestream O livestream que não se vou à vista quando vai-te a sair O save do Southampton vai continuar Vai continuar por enquanto O pessoal também está a dar bom feedback Estou a testar da série Às vezes assim um bocado Parece que a série, às vezes tem assim uns contornos um bocado esquisitos Mas, pessoal, é o FM Eu tento, obviamente, trazer Ser o mesmo, tento ser o mesmo em primeiro lugar Mandar a bico o jogo Ser o mesmo é mandar a bico o jogo Se eu não mandar a bico o jogo, já não estou a ser o mesmo Tenho que estar a mandar a bico o jogo E acho que é tudo, pessoal Ah, uma coisa muito importante Suscrever o canal, se ainda não fizeram, claro Dar like se tiverem a gostar das séries em questão Posso trazer outros jogos, posso trazer outras coisas Ainda não sei, ainda vou pensar também se vou trazer um outro jogo qualquer O pessoal às vezes tem pedido FIFA também FIFA e outros conteúdos E em suma Não se esqueçam, pessoal Se gostam e querem ajudar o Quory A crescer Já, eu também já não tenho muito mais para crescer Não é? Olha, cresci mais um bocadinho, pronto Se quiserem me ajudar, pronto, é chegar aqui acima mesmo Aqui no limite, se me quiserem ajudar então A crescer pessoal, não se esqueçam, partilhem Partilhem com os vossos amigos Tanto o canal do YouTube, como a livestream pessoal Eu agradeço do fundo do coração O vosso apoio E E Gosto com o pessoal Quando entra no canal, veja com naturalidade E se gosta do conteúdo, que dê o follow E eu Eu tenho essa atitude tanto no Twitch Como no YouTube Em que eu quero que o pessoal Passe um bom momento Divirta-se E que fique no canal porque está a gostar Não porque vai haver, por exemplo Um giveaway Eu vou fazer futuramente Falando era isso que eu queria falar Lembrei-me Eu irei fazer um giveaway de FM17 Vou tentar fazer esse giveaway Antes do dia 4 Não vou garantir que eu faça no dia 4 Tenho que ver Mas vou tentar fazer esse giveaway Antes do dia 4 de Novembro Para alguém Felizardo Ter acesso Ao jogo No dia 4 Ou até antes Não sei Em princípio vai ser só no dia 4 E Ou até fazer o giveaway no dia 4 Sai o jogo Olha, toma lá Sai o jogo, toma lá para ti Ainda não sei pessoal Eu depois vou dar mais promenores Relativamente ao giveaway Mas como disse Isto é um giveaway especial Porque é a release do jogo E quero Obviamente Agradecer todo o vosso apoio Eu sinto que Para além Do apoio que vocês me dão A verem A passarem-me muitos momentos comigo A divertirem-se Também tenho que Ter um sinal de apreço Para convosco pessoal Da minha parte então foi tudo Eu vou Isto pá E vais de conta que isto é uma intro do canal É uma intro do canal O intro do canal é ver assim A cremalheira do core Pá Se parti monitores Olha partiu Fudeu Não sei Não me responsabilizo Nesse aspecto pessoal Bem Espero que tenham gostado pessoal Aqui desta Desta pequena conversa Que tive aqui convosco Portem-se bem E fui E fui Tchau